Mas vamos falar agora com a Indira Gomes ao lado de Kleber Motezuma. Primeiro, agradecer a Deus pelo dom da vida. Quero agradecer aos mais de 131 mil eleitores terezinenses que votaram no professor Kleber. Para mim é muito orgulho. Comecei a campanha com 3%, cheguei a mais de 37% ao final. Terezina nos abraçou. Eu sou muito grato ao eleitor terezinense, homens, mulheres, principalmente as crianças. Quero agradecer também ao prefeito Firmino Filho, a deputada Lucia, agradecer ao senador Ciro, ao deputado Mardo, o deputado Luciano Nunes, o deputado Júlio Arco Verde, a deputada Iracema Portela, a deputada Margarete Coelho. Agradecer a todos os vereadores eleitos, aqueles que não conseguiram se eleger também. Agradecer a deputada Tereza Brito, do Partido Verde. Agradecer ao senador Elmano. Nós éramos um grupo de partidos. Quero agradecer a todos, a todos os partidos. E, sobretudo, agradecer àqueles homens, mulheres e jovens que marcharam conosco durante todo esse tempo. Uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha respeitosa. E, portanto, eu sou só gratidão. A cidade de Teresina me recebeu há 46 anos atrás. Tudo que eu tenho foi a cidade que me deu. E, durante essa campanha, eu aprendi muito. Eu sou um professor que aprendo e aprendi muito. E sou grato a todos vocês que nos abraçaram nas ruas e que nos acompanharam. E quero aqui dizer que eu felicito e parabenizo ao doutor Pessoa, que ganhou as eleições. Ele agora é o prefeito da cidade de Teresina, a partir de janeiro. É o prefeito de todos os teresinenses. E eu rogo a Deus para que ele tenha sucesso na sua gestão. Como é que sai político que ele é a sua eleitada? Olha, eu sou um aprendiz de político, mas eu saio muito feliz. Eu entendo que eu saio melhor, eu saio maior, eu saio mais humanizado. Eu saio mais grato e mais devedor ainda, mais do que nunca, a cidade de Teresina, aos teresinenses. E a todos que estiveram comigo participando da campanha. Eu sou só gratidão. Eu acho que o dia é hoje, é agradecer à cidade, agradecer aos mais de 130 mil teresinenses que votaram conosco. Agradecer a todos que fizeram a campanha conosco. E desejar ao doutor Pessoa que ele faça uma boa gestão. A cidade merece ter uma boa gestão. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar para que isso ocorra. A que o senhor atribui a essa derrota nas urnas? A que o senhor atribui a esse resultado nas urnas? Olha, o resultado nosso, ele é um resultado que é decisão do povo de Teresina. Aconteceu um sentimento de querer se mudar. E esse sentimento de mudança está expresso por mais de 200 mil eleitores teresinenses. E nós temos que respeitar isso e temos que tirar lições positivas disso. Eu acho que o papel nosso agora é tirar lições positivas, agradecer aos teresinenses. Afinal de contas, há quantos anos nós estávamos frente à prefeitura de Teresina? Há quantos anos trabalhando pela cidade de Teresina? Trabalhando pelo povo de Teresina? Nós nos dedicamos há mais de 30 anos a trabalhar pelo povo pobre, o povo simples. Não tem nada na cidade de Teresina, na periferia da cidade, nas vilas de Teresina, que não tenha marca, a presença do nosso partido, da nossa administração. O Alferraz, Chico Gerardo, o doutor Silvio Mendes, o Firmino, o doutor Elmano, enfim. Todos esses prefeitos deixaram a sua marca em Teresina muito positiva. Por mais que a gente possa pensar isso, aquilo ou aquilo outro, mas o coração do Teresinense sabe guardar a todos esses prefeitos pelo bem que eles fizeram à cidade e pelo que ainda podem fazer. Qual foi o erro dessa campanha, então? Por que ela não foi uma campanha vitoriosa? Olha, a gente não pode agora dizer por que ela não foi vitoriosa. O que a gente pode dizer é que houve um sentimento na cidade de Teresina legítimo, porque a população entendeu assim, a maioria dos teresinenses entenderam assim. E democracia é isso, democracia é esse jogo, que hora você ganha, hora você perde. Nós ganhamos mais de nove eleições, mais de nove. Desde 1986 que nós ganhávamos a eleição em Teresina. Fizemos uma bela administração na cidade de Teresina. Nós temos a melhor educação de todas as capitais brasileiras. A maior obra social do estado do Piauí está na educação. Nós temos um sistema de saúde que atende ao povo de Teresina, atende a todo o estado do Piauí e atende bem, cura, salva vidas. Nós temos um sistema de assistência social que atende aos mais pobres, aos mais necessitados. Uma movimentação muito forte, transformação na mobilidade urbana, no trânsito de Teresina. Ou seja, a cidade tem muitas conquistas. E nós precisamos celebrar essas conquistas. E eu desejo que nos próximos quatro anos a cidade tenha mais conquistas e o povo seja mais feliz. E como é que o PSDB se reorganiza depois disso? Olha, eu acho que nós temos um conjunto de aliados que a gente precisa sentar para ver. Precisamos olhar, aprender as lições. Esse é o resultado de Teresina. O estado do Piauí tem outros resultados. A gente tem que olhar o que a gente tem em Teresina, no que também se tem em todo o estado do Piauí, para depois ver as forças que nós temos e o sentimento do povo do Piauí. Porque daqui a pouco nós vamos olhar para o Piauí. E o Piauí certamente vai também ter um movimento de mudanças muito forte. E eu espero que a gente consiga contribuir para que o estado do Piauí possa mudar, para que o povo do Piauí tenha uma gestão que seja voltada para os reais interesses da população mais pobre e para o desenvolvimento do estado. E como é que o PSDB vai se comportar na oposição à prefeitura agora? Olha, eu não faria nada de diferente. Porque, veja, começamos a campanha com 3% e chegamos a mais de 130 mil votos no segundo turno. Eram 13 candidatos, 13. E só foram dois. E nós fomos um dos dois que nós chegamos ao segundo turno. Então eu considero que a campanha foi vitoriosa. Todos trabalharam bastante, todos deram sua contribuição. E o Cléber Montezuma, que não existia como político, não existia como opção eleitoral, se apresenta para a cidade de hoje com mais de 130 mil eleitores, votando no seu nome, votando nas nossas ideias, concordando com aquilo que a gente dizia que ia fazer pela cidade. Então é a segunda força política do município de Terezina. E eu acho que, olhando essa segunda força política em Terezina, e olhando o que se tem no estado do Piauí, muito em breve o Piauí terá grandes mudanças em benefício da população e do estado. Então, como é que o PSDB se comporta na oposição agora? O meu sentimento é de gratidão. Gratidão. Gratidão ao povo de Terezina. Agradeço a Deus, ao dom da vida. Agradeço ao povo de Terezina. Agradeço a todos que participaram da campanha. Agradeço a todos que estiveram em todos os momentos conosco. Então, assim, o meu sentimento é verdadeiro, legítimo, é o coração repleto de gratidão à Terezina, à cidade de Terezina, que me deu tudo o que eu tenho até agora. E eu quero e espero poder ainda colaborar de alguma forma. Eu sou professor da Universidade Estadual, volto para a minha sala de aula para trabalhar com meus alunos, orientar aqueles que precisarem da minha orientação em curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, fazer pesquisa na cidade de Terezina, e quem sabe, mais na frente, colaborar com outros que queiram também mudar o estado do Piauí e trazer mais progresso para o nosso estado. O senhor pretende ser candidato numa próxima eleição? Não, não está no meu radar nenhuma candidatura. Eu acho que ainda tem tempo aí, eu acho que tem outras pessoas que têm essa força, que já têm mandato, outros que estão prestes a se colocar com mandato. Eu quero apenas colaborar. Eu sempre fui um colaborador, sempre fui alguém que ajudou. Eu quero continuar sendo um colaborador e uma pessoa que ajuda a cidade e o estado do Piauí. A gente agradece, então, Joelson. Foi o candidato Kleber Montezuma admitindo aí a derrota nas urnas e dando o primeiro policiamento dele, o primeiro posicionamento dele. A gente vai tentar também ter acesso aqui... Com a Indira Gomes. Está aí a Indira Gomes. Daqui a pouco a gente volta. A Indira está já se posicionando ao lado de outras lideranças.